Desconforto, inchaço, gases e mau humor são apenas alguns dos sintomas do intestino preso. Um problema que atinge pelo menos 18% das brasileiras. E hoje nós estamos recebendo aqui no estúdio a doutora Patrícia Ratacaso para quebrar o tabu sobre esse assunto e aprender a ajustar a rotina do corpo. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Carol? Boa tarde aos telespectadores, obrigado pelo convite. É um prazer tê-la no Sempre Bem. Doutora, quais são os vilões do intestino preguiçoso? São as mudanças que ocorreram no hábito de vida das pessoas. Tanto as mudanças alimentares como as mudanças do hábito de vida. Correria, hoje as pessoas pouco têm tempo para fazer atividade física. A alimentação é uma alimentação rica em gorduras e carboidratos. Uma pequena quantidade de fibra, quando eu comparo uma dieta há 100 anos atrás. E também em relação às mulheres, como você falou, que são as que são mais acometidas por esse distúrbio, uma coisa importante que se relata é a diminuição da resposta ao estímulo evacuatório. Então, geralmente, pela manhã, o intestino pós-alimentação, você tem aquele estímulo evacuatório. Então, com a correria do dia a dia, a mulher, geralmente, ele inibe esse estímulo matinal. Doutora, quais os alimentos que melhoram e quais os alimentos que pioram o funcionamento do intestino? Ou isso é mito? Isso não é mito. Então, sim, quais são os vilões? São os alimentos refinados, carboidratos, massas em geral. E, assim, as fibras, né, presente em frutas, verduras, cereais integrais, isso tudo é deixado de lado. Isso vai fazendo com que ocorra uma diminuição da massa fecal e, em alguns pacientes, ela vai proficiar a constipação. Existe algum exercício, alguma manobra que as pessoas possam fazer em casa para aliviar esses sintomas, doutora? O que, na consulta, nós orientamos aos pacientes constipados é que eles tenham um hábito de fazer atividade física, pelo menos uma caminhada, né, 20 minutos diário. Isso daí vai estimular o funcionamento fisiológico do intestino. Qual o máximo de tempo que a pessoa pode ficar sem ir ao banheiro? É definido como constipado quando ela tem menos de duas evacuações por semana, né? Então, ela passar de dois dias até dois dias sem evacuar, mas durante o ato evacuatório, ela não tenha nem desconforto anal, nem dificuldade para espelir as fezes, ela ainda não é caracterizada como constipada. E com relação aos laxantes, em que momento eles devem ser usados? Os laxantes, eles só devem ser usados sob prescrição médica, né? Os estudos estão apontando muito também o uso dos prebióticos e dos probióticos, que eles também são importantes para o funcionamento da motricidade intestinal. Quando não ocorre uma resposta ou quando o paciente já vem com constipação crônica, às vezes pegamos no consultório os pacientes que têm anos de constipação, que a frequência evacuatória é uma vez por semana. Então, nesses casos, de acordo com o nível de gravidade da patologia, nós vamos começar a usar os laxantes. Então, se não se resolve o problema com a mudança do hábito alimentar, exercícios físicos e ingesta adequada de água, é o momento de se procurar um profissional para ter uma avaliação adequada e o seu problema ser melhor conduzido e solucionado. Ou seja, uma vida saudável, gente. Doutora, muito obrigada. Foi um prazer recebê-la no Sempre Bem e até a próxima. Agradeço o convite, cara.